E aí galera, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC, a vida caipira na roça, ainda assistiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta bastante E aí galera, compartilha aí, já vai mais gente se inscrever aí, acompanha o vídeo do canal aí O vídeo eu já mostro nessas galinhadas aí, esses animais aí, num milho aí, milhozinho quebrado, né Porque o milho inteiro não tem mais, acabou Acabou tem um milhozinho quebrado pra ele É um milhozinho, um milhozinho Aí tá a estrada de casa, vai lá pra cancela A estrada aí que sai, vamos dar a Vila do Horizonte, pelo aí assim Chegou um poriquinho aí do meio O meu tio, dos irmãos da irmã Eles estavam comendo, né galera? Eu botei comida lá pra eles e eles já vieram aí Comer o meio da galinha aí Só que veio só um, né? Tá bem que não veio os outros Começou a sair, isso é vergonha E aí Safadinho saiu Alô galera do meu Brasil afora, um grande abraço a todo mundo Grande abraço Grande abraço galera Tamo junto Tchau 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 Tá mais barato não Pra tá comprando mil assim, cara Compensa não Tem que vender a maioria das galinhas E o mil tá caro, galera O mil tá caro Tá compensando mais comprar muito mil assim não Pra tá dando pras galinhas Ano retrasado era pra nós ter vendido muita galinha aqui Mas começou a adoecer e nós não vendeu E aqui só o que tem no terreiro é frango Frango, frango, frango Os caras só querem comprar Baratinho, né O cara quer comprar um preçinhozinho aí baratinho Aí não compensa vender não Gente, gasta no meio Gasta não sei o que mais O cara quer comprar barato A pessoa quer comprar Aí não dá, né Tch難ération Partinho 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 Se inscreva no canal. E é isso galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, tamo junto, o vídeo só foi pra mostrar essas galinhadas, esses guiné, esses bichos que comendo esse meio quebrado do meio terreiro, né? E é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva, tamo junto de verdade, é nóis, fui, e até o próximo vídeo, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto.